Olá, eu sou a Anabella Veloso e estou na Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. A mensagem que eu trago é para a mulher que tenha algum tipo de deficiência, seja auditiva, física, visual, intelectual ou mesmo múltiplas. Essa mulher tem garantidos os seus direitos reprodutivos e o acesso aos serviços de saúde no âmbito do SUS. Se você é uma dessas mulheres, se olhe, se toque, se sinta, busque o amor praticando sexo seguro e acesse esses serviços para garantir a sua vida plena e saudável. Você pode. Aponte, mostre os espaços que ainda não estão acessíveis às suas necessidades. Se ame e se cuide. Viva sem barreiras. Exerça a liberdade de se amar.